Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? É Jota na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo aí de esconde-esconde, beleza? O negócio é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal também, se não for inscrito. Vamos bater dois milhões, mano, beleza? Não esqueça do like, do likezão, eu sempre falo like, 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 beleza? Então deixa o likezão aí, mano, que sem vocês aqui esse canal aqui não vai pra frente, beleza? Preciso muito de vocês. Então é esse aí, o canal do GR, mano, do Lucão e do Ted Snow, vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva também, que eles também trazem esse tipo de conteúdo, beleza? O negócio é o seguinte, rapaziada, esconde-esconde. Os pessoal ficam andando ali no meio dos personagens ali, entendeu? Deixa eu colocar o som aqui certinho aqui. Os pessoal ali, ó, no calçadão, tá vendo? Tem um monte de NPC andando, NPC são as pessoas. Fica ali andando, ali, pra cima e pra baixo, beleza? E ali, mano, no meio deles, vão estar o Lucão, o GR e o Ted, beleza? Vão estar eles, porque esse é o esconde-esconde. Eu tenho que descobrir quem ali não é NPC ou quem é NPC, beleza? Então vamos lá, mano. Eu já vou pegar aqui minha faquinha aqui, mano. Minha faquinha não, né? Peixeirona. Olha isso aí, parceiro. Pera aí, viu? Olha isso aí. Pera aí, o quê? Porque eu vou ter que ir pra outro lugar aqui, porque a anta do Ted vem pra onde eu tava. Ah, mas tem problema não. Eu posso ir, você vem andando depois, sei lá, de algum lugar, tá ligado? Tá ligado, mas já pode ir. Já sabe a linha, né, que vocês podem ficar, né? Vocês sabem, né? Uhum. Vamos ver, vamos ver. Esses aqui, parece ser NPC, parece ser NPC. Beleza, beleza. Ah, agora que eu comecei a gravar, não tá tão lotado. Olha que maravilha, hein? Olha que maravilha, mano. Deixa eu ver. Isso aqui eu acho que não é não. Não sei não, hein. Sei não, hein. Sei não, hein, parceiro. Sei não, hein. Tá me olhando demais, hein, parceiro. Tá me olhando demais, hein. Sei não. Rapaz, o que essa mulher vestida tá fazendo aqui, doido? É uma praia muito... Calorento, entendeu? É uma praia muito calorento. O que você tá fazendo aqui de vestido? Era quem? Ninguém? O que que essa mulher tá andando com pressa aqui de vestido ainda, mano? Toda de paletor? Andando com pressa, parou, andou com pressa e parou. Errei, galera. Errei, tá vendo? Esse é o esconde-esconde. Errei. Acabei de errar, mano. Acabei de errar. Beleza. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar aqui nossa caminhada. Tem um carinha ali analisando o bagulho dele ali. Tem outro passando aqui. Vamos lá pra ponta, que eu acho que esses pessoal tão lá pra ponta lá, mano. Só vale aqui na calçada, viu? GG. Outro carinha aqui de mochilinha. Rapaz, o carinha sumiu ali, o miserável, ó. Olha isso aí, mano. O negócio tá fervendo aqui, hein? Os caras tão se escondendo bem, mano. Aqui é mais difícil. Deixa eu dar uma olhadinha. Ba, 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 ba. E aí, parceiro, beleza? Tranquilidade total, mano? Tranquilidade. E você aí, parceiro? Tá de boa no celular aí, mano? Tá de boa. Tá de boa no celular e no cafezinho? Rapaz, na moral, eu juro que esses dois tão me confundindo, hein, velho. Eu juro que o do celular tá me confundindo mais do que o do café, mano. O do celular tá me confundindo mais. O do celular tá do café. Eu acho que o do celular, mano, é o fracassado. Eu acho que o do celular é o fracassado, hein. Acertei? Não foi dessa vez. Era você, viado? Era não, viado. Não era não? Não. Miserável, esses caras tão me trolando demais, velho. Errei, só tenho mais uma chance, mano. Eu só tenho mais uma chance. Mais uma chance. Vamos dar uma olhadinha. Essa é uma chance minha, eu tenho que acertar alguém, né? É possível, mano. Caralho, o buraco tranquilo aqui. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tinha um cara que tava sentado aqui, ó. Cadê esse filho da mãe? Vocês tão trocando de NPC não, né, viado? Não. Não. Vou matar esse aqui logo. Quero nem saber. Não era ninguém. Caralho, mano. Agora, na moral, quem são vocês? Aqui, ó. O negão? O sentado ali também era? O sentado aqui, ó. Aqui, ó. Quem é aquele outro ali? Ninguém era aquele lá também, então, né? Não. Miserável, mano. Beleza, beleza. Agora o Ted Snow vai pra lá, mano. Vai pra lá, Ted Snow. Que agora eu vou colocar o NPC, beleza? Vai sair de perto só. Sai de perto pra gente colocar. Se expectar, vai estragar a brincadeira, hein? Não, sim, sim. Ó, tem um cara sangrando aqui. Nós temos que sair e voltar pra praia pra ter mais NPC. Beleza, então vamos sair daí, ó. Eu vou... Os caras são bravos, né, mano? Os caras são bravos. Já chegou agora que essa tá na janela, gente. Deixa eu ver aqui. Quem é esse aqui que não quer morrer? Mano, o Ted tá trazendo alguma coisa, mano. Não, não é possível isso. Não, beleza. Entrou. Eu fiz isso três vezes com o TJ. O TJ não ouviu. Não, calma aí. Agora, o estranho. O Ted foi... Calma, 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 calma. Aí ele voltou e começou a seitar com o lado, cara. Fica suça. Fica suça. Tem como. Tá gravando meu celular aqui. Pode ficar suça. Tá bom, tá bom. Quero ver. Não, beleza. Ô, Ted. Oi. Você passou do lugar, hein, mano? É só até aí, ó. Só até aqui? Só até aqui. Isso. Mas eu não sabia, não. Alô? Alô, vó. Tô estourado. Não, tô estourado. O vó, tô estourado. Não, você perdeu a chance, velho. Eu não tô largado. O vó, tô estourado. O vó, tô estourado. Caminhar é muito bom. E até onde é aqui, ó? Até a esquina. Caminhar é muito bom. Eu gosto de andar pela beira da praia. Eu gosto de andar na beira. E andar pela beira da praia. Caminhar é muito bom. Caminhar. Eu vou rir muito que eu tô gravando, velho. Isso sou eu, viado. Mas sabe o que você descobriu? Sabe o que você descobriu? Ah. O caso do... Da voz. A boca tá se mexendo, não é verdade? É, velho. Dei mole, eu dei mole. Minha boca tá se mexendo. Eu vou colocar outro e já vou voltar, beleza? É que é esse cara aqui. É eu. Aí, mano. Na moral, a gente tem que colocar uma regra. A gente tem que colocar uma regra. Vocês estão esbarrando nos personagens pra ver se os personagens vão reagir. Isso aí também é entrega a qualquer um. Aí você não gasta a sua parada, né, mano? Tá ligado? O Ted fez isso, você fez isso. Esse aqui é alguém? Porque esse aí ele precisa ter aqui. Aí, ó. Caraca, o véi desmontou, meu amigo. O véi desmontou. Vou colocar outro e já vou voltar, hein, velho. Esse aqui, ó. É o Lucas. Eu vou colocar outro e já vou voltar, hein. Peraí, eu conheço muito bem o jogo, tá ligado? E eu sei de uma coisa. Pô, meu chegadinho. Pô, meu chegadinho. Aqui não tem NPC. Onde que não tem NPC? Aqui, ó. Aí dentro de onde você tá. Onde que eu vou ver onde eu tô? Tá bom, então. Deixa eu passar ele. Aí, caralho. Mas, cara, que tá suspeito. Ué, daqui? Pô, cara, tá suspeito. Agora tá suspeito, hein. Porra, não era. Errou, já perdeu um momento. E aí, cara, tá suspeito. Se é bom, amanhã eu vou jogar. Você tem que trabalhar no meu corpo. Não pode ser todos os braços, certo? Eu ouço você, família! Vale trocar e mudar de lugar? Vai. Peraí, mano. Passei aqui e esse cara tá rindo pra mim. Como eu desce? Pô, mano. Curra, rapaz. Ele deu outra chance. Sabia, eu sabia! Galo cego, falei pra mamãe. Eu sabia! Eu sabia! Bom, agora eu continuo com a minha chance, tá ligado? Porque eu sabia que ali ele tinha de PC. Porque eu pensei e me escondei também. Peraí, que esse velhado aqui não tem aqui não, hein. Ui, ei, se pode entrar, não. O Jair, ele tá escutando o meu teclado, viado. Ele tá escutando o meu teclado, ele. Tem aqui, seu biaco de gramalhão. Não, não, não. Tá porque... O Jair. Sabe o que eu achei? Sabe o que eu achei? Oi. Porque ali não fica no PC parado, tá ligado? Ah, claro que fica. Fica ali, fica aqui. Não fica, mexeu no celular ali não. Aí você parou, olhou pra mim. Fica, fica aqui e fica aqui no cantinho. Esse cara aqui que deu TP aqui agora. Ninguém deu TP aqui agora não. Ela tá dançando ali, mano. Não rolei. Ô, deixa eu falar um negócio, Tejado. É. E outra coisa. Você? Qual que era o outro argumento meu? Não lembro. Não sei, mas eu acho que já deu. Esse aqui eu vi do TP, viu? Galera, esse foi o vídeo. Se você curtiu, já sabe. Deixa o likezão. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito, beleza? E é isso aí, mano. Se quiser mais brincadeira como essa daí, mano. É só deixar nos comentários. Pode crer. E também comentem novas brincadeiras aí, mano. Que você já viu por aí. Ou você criou, entendeu? Que a gente vai estar trazendo aqui. Pode crer. É nóis. Tamo junto, velho. E até a próxima. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti